No episódio de hoje a gente começa a tratar um tema abrangente, como o holocausto judeu é retratado por diferentes mídias, como difícil é retratar um evento histórico traumático como esse. Aqui vocês notam que a gente já entra numa área de interesse para autoras e autores, para cineastas, para produtores de cultura em geral. A mídia prefere coisas agradáveis e engraçadinhas e suscitar traumas históricos horripilantes como escravidão, genocídio, perseguição. É igual tocar nas feridas da família no jantar de Natal. Uma chance imensa de não dar boa. Mas como nossa editora se construiu lançando o livro sobre escravidão e fascismo, é claro que a gente escolhe o holocausto na segunda guerra mundial para discussão aqui. Mas que qualquer outro evento histórico ele representou uma reviravolta nos estudos de literatura e de cultura. A partir dele, qualquer artista interessado em retratar a história assume uma responsabilidade imensa para si. E um risco imenso, de certa forma, de transformar o sofrimento e luta de outras pessoas num espetáculo barato. Ou pior ainda, de usar experiências que deveriam nos ensinar alguma coisa para servir a seus próprios interesses pessoais falsificando as coisas. Quem assume a tarefa de representar o passado está prestando contas por uma coletividade, portanto, já que a história a rigor se exprime como uma narrativa na cabeça das pessoas. A forma como você julga o passado diz muito sobre como você vai agir, como você vai votar no futuro, que tipo de vida e que tipo de país você quer. Para hoje a gente parte de uma obra cinematográfica que trata do Holocausto, que é um dos filmes mais premiados do século XX, A Lista de Schindler, do Steven Spielberg, com o roteiro do Steven Zahillian. Ocasionalmente a gente vai falar da graphic novel chamada Mouse, que foi aclamadíssima no meio literário pelo pessoal das HQs. E essa obra ganhou espaço midiático aqui, sobretudo com a edição brasileira Tardia de 2005. E para desenvolver o tema eu conto com a presença do meu amigo Guilherme Henrique Nays Alonso, que me apresentou o Mouse antes de tudo e que entende bem mais de cinema do que eu. Bom, eu estou aqui com o Guilherme. Bom dia, meu senhor, como vai? Bom dia, querido Jacó, tudo bom? De boa, cara, tranquilão. A gente vai falar sobre a Lista de Schindler hoje, nesse domingo nublado, aqui no Paraná. A gente reviu esses dias, né, discutiu bastante a respeito. E eu queria já começar com um dado que eu acho interessantíssimo, que é o roteirista desse filme é o Steven Zahillian, que é o cara que fez Missão Impossível, lembra? Ele fez também Gangs de Nova York, que eu gosto, Hannibal também. Mas lógico, né, que a gente está falando de registros cinematográficos muito diferentes quando a gente compara a Lista de Schindler, o All Kingsmen, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto dele, e o Irlandês, que eu não sei se você viu recentemente. Não vi. Não cheguei a ver. Não viu esse. Não, beleza. Então, mas tendo isso em vista, tendo em vista que ele é essa pessoa versátil, duas perguntas de cara. Primeiro, a Lista de Schindler é um relatado de Hollywood, como qualquer outra. Segundo, eles estão espetacularizando o episódio que vai do cerco de Krakow até os campos de concentração, ou não? Olha, eu acho que não tem como não ser um grande enlatado, né, a produção hollywoodiana, né, ela vive disso. Mas eu acho que sim, é um enlatado, mas que teve seus méritos dentro de uma narrativa, né. Por mais que tenha muitos defeitos dentro dela, ela pegou um personagem e meio que idealizou esse personagem, né, transformando ele num herói, né, como a gente vê até no final do filme, em que tudo fica colorido e bonitinho, aquela coisa bem... Isso acho que a gente pode entrar daqui a pouquinho, né, nessa coisa mais baranga, mas só concluindo sobre esse... sobre esse... o enlatadão de Hollywood, dessa lógica. Qualquer outra pergunta mesmo? Não, é se eles fazem jus ao retrato do Holocausto. E você mencionou, você já respondeu, de certa forma, quando você mencionou que eles fizeram um recorte baseado numa figura que eles tiveram que heroizar. É muito questionável essa heroização, se a gente pensar quem foi o Oscar Schindler. O Schindler de verdade, o homem Schindler, não a idealização... A figura histórica Schindler, já que a gente tá tratando tanto de uma historização de um evento, quanto de algumas figuras, né, as grandes figuras aí, não só sobre eventos tipo a Ellen Hirsch, eu quero falar um pouco sobre ela, que ela é uma das mais interessantes, mas também o cara da SS, que é o Amon Goetz, e o Oscar Schindler, né, são todas figuras históricas sobre as quais a gente tem bastante documento e a gente pode julgar também o filme a partir disso, né? Sim. Enfim, como toda obra de finalização de história, o Spielberg tá correndo um risco enorme de falsificar as coisas e ser julgado por isso. É, eu acho que o que torna muito grave, né, no filme é exatamente isso, de você tentar... É uma forma de manipulação da realidade histórica, né, do conceito histórico dos personagens, existem o Schindler homem e o Schindler do Spielberg, né, você tem uma divisão bem clara dessas pessoas, assim, porque lá ele pegou o playboy cuzão, sei lá, né, colocou ele como um salvador entre os... dos judeus e tudo mais, mas no fim, a gente viu que a história não é exatamente o que a história mostra, assim, ele não foi nem um pouco heróico dentro da vida dele, né. Então, eu acho que ele peca por isso, né. Você citou uma coisa interessante, porque na literatura, quando começou a ficcionalização da história, foi na época do romantismo. O Walter Scott, na Escócia, é uma figura central aí. Uma das coisas que foram pautadas, que era parte das discussões estéticas da época, era justamente isso. A história é muito ângula pra caber no romance. Existem inúmeras pessoas interagindo, cada uma com as suas motivações, então o meu trabalho como ficcionalizador da história vai necessariamente chegar num afunilamento, vamos dizer, uma simplificação dos eventos. E eu vou pegar aqui, ó, essa figura eu elenco como uma pessoa que meio que resume a dinâmica histórica, certo? O Walter Scott fazia isso com os grandes heróis escoceses, né, contra a dominação britânica, principalmente. E eu acho que isso virou a pecha de todo o ficcionalizador da história, você corre esse risco. Claro que hoje em dia, num pós-realismo, num pós-modernismo, a gente tem outros filmes que não tentam particularizar essas coisas e tentam mostrar quadros mais amplos. A gente viu o Shoah, por exemplo, que é um filme de sei lá quantas horas, né. E tem muito mais uma abordagem documental, muito mais fragmentária, mas é uma coisa que em entrevistas eu já vi o pessoal falando. Shoah nunca daria certo em Hollywood. É um filme, pra quem gosta de filme europeu e geralmente pra pesquisadores do Holocausto, porque você não fica, assim, seis horas vendo um filme e espera que ele dê certo comercialmente. comercialmente. O que significa? Não espere que as pessoas o consumam como produto de massa. Que é outra questão. É, então, mas o próprio Schindler, né, se você for ver, ele até tenta fugir um pouco desses padrões, né, de Hollywood. O filme tem três horas e... Ele não é cansativo como narrativo. É um filme branco gravado em 93, cara. Isso é importante também. Sim, sim. É o 93, cara. Tava saindo os maiores enlatados, né. Acho que Jurassic Park foi logo na sequência. Jurassic Park foi logo na sequência. No 97, Jurassic Park 2. É, 94, se eu não me engano, foi Jurassic Park. Esse Ventura tava saindo nessa época. Então, você tava no auge dos enlatados ali de Hollywood, com aquele formatinho quadradaço já, né, de roteiro. É, de certa forma, de fato, parece que o Spielberg, ele toma esse filme como... Ele dá proporções épicas, né, pra usar uma forma vulgarizada o termo épico, mas ele quer fazer alguma coisa diferente, de fato. E eu mencionei pra você, antes da nossa gravação, que pra mim, ele... Esse filme tem duas estéticas acontecendo ao mesmo tempo. Tem duas ordens de narrativa, digamos. Quando existe um retrato da coletividade dos judeus de Cracóvia, né, eles estão indo pro gueto no começo do filme, estão sendo relegados a guetos cada vez mais apertados, perdendo seus direitos civis e por aí vai, pra depois, né, os nazistas, quando eles já tem um controle sobre essa população, eles fazem o que quiser com ele. Eles vão escravizar essa gente, mandar pra Auschwitz, por aí vai. Mas a cena, a sequência de cenas do Cerco de Cracóvia, pra mim, lembrou o Shoah, por exemplo. Lembrou essas narrativas mais antigas, mais europeias, entre aspas, né. Não soou como algo que o Spielberg faria normalmente. E essa cena é linda. Sim, me veio agora na cabeça, assim, porque o Shoah, ele é inteiro em preto e branco, mas é porque tem registros históricos, né, você tinha essa... você não tinha outro recurso. Embora em 45 você já tinha filmes coloridos, já tem alguma coisa ali bem incipiente ali, mas já tinha, assim. E o Spielberg, em 93, usou esse mesmo recurso e usou um recurso, porra, de selective color, sabe, de você colocar... já me referindo à menina em vermelho lá, que é um marco do filme e tal, né. Que é uma cena do Cerco de Cracóvia. É uma cena do Cerco de Cracóvia e tem, ok, você tem toda a parte simbólica dessa menina, que você pode concordar ou não, você pode achar interessante ou não, mas esteticamente, vou falar no nível mais básico da parte estética. Cara, é horrível, né? É um bagulho que é pra tia de Facebook colocar no... Essa cena é barana. É apelativo demais, sabe? É um apelo, é um apelo, assim, tipo, é meio que forçando você a... Olha, é... Olha isso aqui, olha só essa menina. Vou dar um destaque, mas eu vou dar um destaque tão barango na forma estética que você vai se lembrar dela. E isso virou um símbolo e as pessoas... Virou cartaz do filme, antes de tudo. Não quero mais. O cartaz do filme é uma cena preto e branco e a menina destacada em vermelho. E é uma criança que aparece em duas sequências só. Ela aparece em uma ocasião. Então, tá rolando o cerco de Krakow, desculpa, e aquela violência desenfreada e a menininha andando sozinha, né? Só pra descrever, pra quem não viu isso. E começa uma sequência musical, isso eu achei horrível também, esteticamente, porque começa um coro de criancinhas por detrás e, ao mesmo tempo, assim, tá um pelotão de fuzilamento empilhando judeu e dando um tiro só pra não gastar muita bala e matar o máximo possível e a menininha passando. E esse momento, eu acho que o pior é que esse momento ele liga as duas narrativas, a questão do Schindler, porque o Schindler tá andando de cavalo lá na quinta dele, lá em cima, com a amante dele, ou esposa, noiva, não sei. E ele vê aquilo e só nesse momento ele se comove com a matança. Assim, ele viu 10 mil pessoas já serem assassinadas, mas ele vê aquela criancinha e aquilo não é verbalizado, né? O que se passou pela cabeça dele, mas esse é o momento que a amante dele começa a chorar e fala, vamos embora daqui, e ele realmente se comove. E depois ele, quando tá numa cena posterior, tem uma pilha que eles estão começando a queimar os judeus, porque já tem muitos mortos, ele vê essa criança ser carregada num carrinho de mão. E só nesse momento ele decide fazer a lista de Schindler, ele tentar salvar essa gente de uma forma mais incisiva. Precisa desse símbolo. Isso que você falou, dessa dualidade, o filme inteiro ele trabalha com isso, se você for ver, né? Você vê, tipo, a questão das filmagens, por exemplo, da casa luxuosa, bonita pra caralho, que o cara vive, em contraste com os campos, a situação em que os judeus estavam vivendo, né? Aquela, tipo, no gueto já, aquelas casas, tudo caindo ao pedaço e você trabalha muito duplo dentro desse filme, né? Tem cenas, por exemplo, que eu, uma cena que eu gostei muito, que eu achei que ele trabalha legal, nessa parte eu achei mais delicado, assim, esse tratamento estético, que é quando ele, os dois estão fazendo a barba, assim, né? Tipo, o protagonista, o Schindler e o antagonista, né? O Guth. E eles estão fazendo a barba, assim, um de frente pro outro, meio que numa visão espelhada entre eles. Lógico, é tipo, são recursos muito batidos, são recursos de Hollywood. O próprio vestido vermelho, dentro da... desses símbolos que Hollywood cria, assim, né? Tipo, o vestido vermelho simboliza que essa pessoa vai morrer, sabe? Tipo, repare, é tipo, é meio que um clichê de Hollywood, né? E ele trabalhou exatamente isso, dentro desses clichês, né? Então, tipo, o que me reforça aquela primeira pergunta também, né? Só voltando, né? É um elatadão, né? Ele trabalha com todos os clichês de Hollywood e tudo mais, mas ele, enfim, ele teve essa... Eu não sei se eu posso falar que é um cuidado ou não, né? De tentar relacionar o período histórico com essa pixelização do personagem, né? Sim. Ele tá dentro de uma tradição, né? Ele, como judeu-americano, ele teve, com certeza, acesso a outros documentos de representação do Holocausto. E uma coisa que aconteceu após o Holocausto, na área tanto do cinema quanto das narrativas em geral, né? A literatura é forte. Existe uma revisão muito grande de estética a partir desse momento. né? Você tem uma necessidade de rigor muito maior, porque você tá lidando com um evento que mudou todas as relações internacionais do mundo, isso é um fato. O Holocausto é um marco nas relações internacionais muito mais, talvez tão sério quanto, sei lá, as guerras napoleônicas, sabe? Mudou toda a estrutura de poder, toda a relação entre países. O Spielberg, com certeza, ele acompanhou isso. Mas parece que ele não se une dos avanços. Então, uma das tarefas que fictionalizadores tomam pra si, a partir desse episódio tenebroso, é a nossa tarefa é oposta da do romantismo. Se o Novales antes falava que o mundo deve ser romantizado, né? Imbuído de valores românticos e uma potencialização da fantasia, ele fala não, o mundo não deve, porque a ideologia romantizou o mundo. A mesma ideologia que matou essa gente. Então, a nossa tarefa vai no caminho oposto. Quando ele usa esses dispositivos, a personalização do herói, que é o Schindler, que não tem nada de herói. Ou da menininha, desses símbolos, assim, parece que ele tá retrocedendo. Nesses pontos, só nesses pontos, né? Mas por isso que o filme, eu ainda defendo, esse filme é esteticamente desigual. Ele tem dois registros funcionando ao mesmo tempo, né? Ele fez um enlatadão pra apresentar uma versão já, tipo, mastigada, né? Desse contexto histórico. Uma linguagem pra um público sabe digerir. É, uma linguagem pra um público enorme, né? Tipo, pra você alcançar o máximo possível. E aí a gente pode citar, né? O artigo do... Eu não sei, a gente já citou ele? Não, ainda não. Ainda não. Mas se você quiser dar a introdução... Não, isso... Você colocou algo importantíssimo aí, porque, de fato, o holocausto, ele deve ser contado em várias linguagens, né? Não só o holocausto. Grandes crises históricas não precisam ser só retratadas em filmes europeus complicados, que vão ser absorvidos por pouca gente, no fundo. Então, esse lado da transformação em espetáculo, talvez seja uma tarefa que alguém tinha que fazer e o Spielberg fez. E, assim, eu acho que ele fez isso menos consciente, porque ele só conseguiria fazer essa forma. Olha quem é o Steven Spielberg. Eu não tô criticando, mas ele é... É Hollywood nos anos 90. É Hollywood nos anos 90. É um criador de linguagem e um continuador de tradições, mas, né? Ele inventou boa parte dessa linguagem também. Só que essa tem razão. Precisa ter esse filme também, de certa forma. Pois é, mas aí você consegue... Eu acho que ele... Lógico, ele tem que existir, ele... Pô, mas você tem, por exemplo, aquele documentário que eu também te passei, o Difamation, que é uma outra abordagem, né? Uma outra abordagem do... Aí já... Não necessariamente sobre o holocausto, mas ele... Ele perpassa, né? Sobre as consequências também, né? Do antissemitismo, da... Mas até entre as acusações entre os judeus e tudo mais. Assim, é também um outro recorte, é uma outra maneira. Só que, assim, ele não é um americano, né? Ele é o... O diretor... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é israelense. Então, ele tem uma outra... E é um documentário. E é um documentário falando de uma coisa extremamente pesada. Ele fala dos campos de concentração, ele fala do antissemitismo, ele fala de um monte de coisas que, porra, são pesadas, mas em uma outra linguagem. Você vê que o filme não é... Não é pesado. Dentro, lógico, eu tô falando esteticamente. Ele é um filme até... Tem, pô, umas musiquinhas divertidas, umas... O cara entrevistando a avó, fazendo umas piadas com judeus e tudo mais. É uma outra forma, é uma outra linguagem, que eu acho que também, assim, é bom que exista, assim, pra que o Schindler não seja a última palavra em holocausto, né? Talvez o único filme que muita gente viu sobre holocausto é a lista de Schindler. Aí entra um problema também da cultura de massa, né? Mas talvez, assim, o Spielberg não tinha como controlar isso, mas a voz dele ganha autoridade. Porque você volta pro registro da ficção histórica. Você tratar da história de um ponto de vista autorial, você necessariamente... Você tá impondo certos conteúdos como verdade. Aqui, novamente, né? A gente pode criticá-lo esteticamente a partir do retrato que ele faz do Oscar Schindler, que... Não se trata de um retrato realista, sobre sentimentos humanos reais e, sei lá, o asco que o assassinato desenfreado e uma ideologia burra gera na pessoa. E o Oscar Schindler, ele é menos... Ele não é um nazista... Ele é nazista, claro, ele tá no partido. Mas, assim, ele beija judias, ele ouve Billie Holiday, que é a amante alemã dele. Tem uma cena, né? Mas, ao mesmo tempo, é o vínculo humano que é retratado entre esse homem de negócios implacável. Bem clichê, né? E uma criança judia anônima andando no meio de uma matança, isso se reduz a uma simbologia vaga, né? E a questão que entra... Por que que Hollywood precisa se voltar a esse modelo romântico antigo, isso é século XIX, de narrativa, às vezes? Por que isso? Dessa forma, você consegue apelar para o sentimentalismo e... Enfim, quer queira, quer não, isso dá grana, né? Uma narrativa que... Poxa, você vai mexer na parte sentimental, você não tá trabalhando questões racionais, diretas e tudo mais. Não, você tá mexendo... Poxa, você tá vendo uma menininha sendo levada numa carriola morta, assim, sendo jogada. Poxa, você... É pesado. É pesado, lógico. Você tem todo esse tratamento estético que... Pra simbolizar isso, é pra mexer com as suas emoções, né? É, esse apelo à criança. A criança como um receptáculo de violência. Uma criança algo puro, inocente. Assim, é uma coisa que volta numa ficcionalização recente, que é o tal do garoto no pijama listrado, que eu acho complicadíssimo também, mas a gente fala depois sobre. Posso fazer só um adendo, só pra trazer uma outra questão? Que tem o... A gente leu antes desse programa uma edição do Village Voice, que é o jornal de Nova York, né? Que funciona mais como um comentário cultural, só que ele é bem profundo até. Às vezes tem umas edições bem legais. É que eu tô me referindo à edição de 29 de março de 94. Eles reuniram várias autoridades intelectuais da comunidade judaica pra comentar esse filme. E tem muita gente boa. Tem a Gertrude Koch, que é uma professora de cinema famosa em Bochum, na Alemanha. Tem o James Young, que na minha área de letras, assim, ele é a autoridade pra falar da questão de representação da experiência judaica e do holocausto, né? Ele é um professor em Israel. E o Arch Spiegelman, que eu sei que é seu ídolo. Gosto muito, gosto muito. O autor da graphic novel Maus, ele fez a revista Raw também, que é uma coisa bem abanduada das HQs, né? É, ele e a mulher dele, a Molly, junto, eles fizeram essa obra. A esposa dele trabalhava na Wall, assim. Maravilhosa, ela é uma arquiteta fodida, assim. Muito boa essa revista. É, a gente fala mais do Maus, que eu acho que é um contraponto pro Spielberg. O Arch Spiegelman, inclusive, é um grande crítico, né, do Spielberg. Mas eles dão alguns dados, eu gosto da discussão deles, porque eles dão alguns dados também, contextualizando e pensando. Por que que esse filme foi produzido nessa época? Por que lançar um livro sobre, um filme sobre o holocausto, dessa proporção, né, uma grande produção, mobilizou muita grana e tal, em 1993? E aqui... 50 anos depois, né, você tem já um puta distanciamento. Sim, e aqui eles dão um dado e eles falam assim, ó, 22% dos estadunidenses entrevistados numa pesquisa X lá, não acreditavam no holocausto naquela época. E isso aí a gente tá falando da era Clinton, né? Esse dado, primeira pergunta, esse dado te surpreende? E você acha que esse tipo de negacionismo, voltando aos anos 90, tem algo a ver com essa atitude do Spielberg tomar esse projeto em mãos? Ou não necessariamente? Por um lado, sim, né? Eu acho que, mediante esses dados, né, você, poxa, olha o tanto de pessoas que estavam, que não acreditavam, né, tipo, vai, era uma era pré-internet, né, popularizada, assim, né, começo dos 90, você tava, pô, ficava caminhando ainda e não era uma... Você não tinha essa quantidade de acesso à informação, que também é outra questão, né, que a gente pode entrar em breve, né, pra poder falar sobre esse negacionismo, que mesmo tendo isso até hoje, ainda há pessoas que negam, né? Então, por um lado, eu acho que tem um sentido de memória, de trazer, porque, quer queira, quer não, essas pessoas ainda estavam vivas, tanto que no final, né, da lista de Schindler, tem todas as pessoas que viveram, né, o... Você enxerga também como um acerto de contas pra essa gente, pra essa parte da comunidade judaica ainda viva, que não tinha uma grande produção de Hollywood, talvez? De certa forma, sim, porque, é, como você disse, né, precisava de uma grande produção de Hollywood, né, pra poder ter e... Tá faltando, talvez, né? Pois é, e tinha esse distanciamento, já, você já tinha, tipo, já tava sedimentado, então você até já tinha um distanciamento histórico. No entanto, né, aí a gente vai voltar de novo à questão da narrativa, né, poxa, e eu acho que, se eu não me engano, o... Ele fala sobre isso no artigo, né? É, ele fala no artigo, ele fala que não necessariamente a vítima é a melhor testemunha de algo, principalmente porque o que ele tem visto é que qualquer pessoa que se dispõe, eu vou escrever um livro sobre o Holocausto, ele é muito bem recebido pelas vítimas, porque as vítimas, elas têm uma sede de... Ela vai aceitar quase qualquer coisa que vier como um ato de bondade. Isso é, assim, isso é um filho de um sobrevivente de Auschwitz falando, né, não sou eu falando. Isso é a experiência dele entrevistando muita gente, os amigos do pai, etc. E é interessante porque, assim, a gente tá falando de um evento traumático, né, e aí a gente pode entrar nas questões psicológicas dessas pessoas. Ah, pois é. E aí você, pô, em questões traumáticas, você tende a fantasiar algumas coisas, tipo, sabe, sem juízo de valor em cima disso. Não tô falando que é verdade. É interessante isso, porque quando a gente pensa o trauma do ponto de vista clínico, a gente tá falando de um conteúdo que é reprimido e que você precisa do trabalho de um terapeuta pra ajudar, né, a soltar, vamos dizer, certas coisas travadas na sua cabeça pra usar o modelo freudiano. E quando a gente pensa um trauma coletivo, será que não tem o mesmo funcionamento, de certa forma? Não é só, assim, uma coisa triste, não. Não é só uma coisa triste. É uma coisa também não resolvida que tem implicações sérias. E talvez eu acho que esse distanciamento ajuda, né, esse distanciamento talvez tenha um, como você falou, né, tipo, meio que, ah, te aceito de bom grado, como o pai do Arthur Spielman, ele aceitou, né, bem, a gente ainda acho que não vai entrar no mouse, ou já vamos começar a entrar nele, mas as pessoas aceitam, né, de bom grado, que vamos conversar sobre, vamos falar, e a pessoa vai falar exatamente o que ela passou. Lógico, é um evento traumático, é um evento que você pode fantasiar muitas coisas, você pode não fantasiar, enfim, isso eu acho que não cabe a gente, né, esse juízo. Mas, tendo esse distanciamento, eu acho que você pode analisar de uma maneira mais fria, como, não que eu acho que o Spielberg tenha feito isso. Eu acho que ele foi muito mais para o lado apelativo, para o lado emocional, né, para apelar por emoções mais primitivas nossas, e tudo bem, assim, né. Mas eu acho que cabe, e aí a gente já pode linkar, né, com o mouse, ter esse distanciamento para poder discernir, né, porque é muito complicado falar do mouse. Eu acho um dos gibis mais fantásticos, uma graphic novel mais fantástica, que eu já li, assim, porque você não sabe exatamente... De narrativa. É muito legal, assim, né, porque ele está fazendo uma biografia dele... Do pai. Então, mas é também uma biografia do art, se você for ver, porque ele está falando dele também, tanto que a segunda parte do mouse já são questões para ele, tanto que você vê que no começo ele já está como um homem, né, ele já não é mais... Não é um rato como era no começo, né, na primeira parte do mouse, ele já é um homem com uma máscara de rato. Então, você já tem uma outra linguagem ali. Só que, assim, ele falando da vida dele, através da vida do pai dele, contando um evento histórico. Então, você tem, tipo, você tem biografia, você tem autobiografia, você tem uma narrativa histórica e você tem fantasia, você tem... Ele é totalmente completo. Ele ganhou Pulitzer. É muito difícil você... Onde você vai colocar um livro desse numa biblioteca, sabe? Em qual sessão você vai colocar, sabe? Ele é muito completo. Ele ajuda a popularizar a graphic novel, de certa forma, também por isso, né, como uma forma legítima de literatura e complexa. Há um outro patamar de graphic novel, assim... É, você... Eu acho que, assim, as pessoas começam a levar muito mais a sério uma graphic novel a partir do mouse, sem sombra de dúvida, assim. É, ele foi... Ele começou a lançar em 80, né, pensar o que é a respeitabilidade do HQ nessa época. Ela é baixíssima, né? Ele começou, eu... Na década... No meio da década de 70, ele já tinha alguns ensaios, ele fez algumas coisas bem curtas. Já com a estética do mouse, assim, né? Se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui. Ele queria fazer alguma coisa relacionada ao racismo na década de 70, né? Uma HQ relacionada ao racismo e tudo mais. Aí ele falou, pô, eu tenho meu pai, que é judeu, né? E ele é um sobrevivente do holocausto, então eu vou fazer uma história baseada nisso. Isso é, tipo, bem o comecinho do mouse, assim. Não era nem perto do que virou. É, legal saber disso. Isso é um dado que diz muito respeito a um caráter meio decifrador do mouse. Porque você mencionou a questão das máscaras. Inicialmente, ele foi criticado e falou, por que você está retratando o judeu como rato? Ele falou, o Hitler falava isso, não sou eu. Eu estou simplesmente reproduzindo a ideologia no plano superestrutural mesmo, retratando o... O Hitler não falava rato exatamente. Ele falava... Usava uma palavra que é, assim, qualquer praga você pode atribuir. Então, desde uma barata até um rato, ele falou, eu estou usando essa definição. Eu estou colocando personagens que estão usando máscaras. Porque eu estou falando da face social, vamos dizer, e não da realidade das pessoas. E no momento de emancipação dessa gente, quando acaba esse ciclo de violência, elas são capazes de tirar essa máscara. Bem no comecinho do mouse, né? A primeira... A primeira parte, ele já começa com uma citação do Hitler. O que ele fala aqui, ó, tipo... Ele começa com uma citação. É, vou ler a citação aqui do começo da graphic novel. Sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos. Então, você tem essa... Então, ele pode ser qualquer coisa, inclusive, tipo, a retratação que eles fazem, né? Eu acho que isso já dá margem para... Para as próprias interpretações que... Cacete. Não raça, né? Mas cada etnia, né? Tipo, você tem os polacos sendo porcos. Você tem os alemães como gatos. Então, eu achei muito legal porque ele conseguiu, de uma maneira muito irônica... Ele trouxe para o mesmo patamar esse discurso ridículo, né? Do Hitler. Ele conseguiu trazer... Tipo, ah, pô, qual que é o problema, então, né? Vamos assumir essa postura. E tem um documentário também sobre o Maus, né? No comecinho. Tem um documentáriozinho com o Art Spirno, que ele andou, né? Ele e a Molly, mascarados por Nova York, assim, vestido de... É, eu assisti ontem, você me mandou. Eu consegui assistir isso. Bem bom. Legal, né? Ele vai até Birkenau, né? Ele chega a visitar a Polônia para ver onde o pai morou durante o Holocausto e tal. É bem legal. Só fazer um recortezinho antes de voltar lá para o Schindler. Mal aí. Não, para. Eu vou formular de forma diferente uma crítica do Schindler que eu estava tentando fazer. Porque o Maus, eu acho que ele tem um trabalho de desconstrução do que é o racismo, qual a estrutura dele, né? Do ridículo por detrás da ideologia alemã, no caso. Que é uma coisa que o Spielberg não trabalha. E eu vou tomar um trecho daquele Village Voice que eu mencionei, que é uma parte da fala da Gertrude Koch. E ela está falando da recepção alemã do filme do Spielberg. Ela fala de um jornal que chama Frankfurter Allgemeine Zeitung. É um jornal conservadorzíssimo, assim, de Frankfurt. Do CEDU, Centro Financeiro, sabe? E tem um editor responsável pela coluna de cultura, que é um babaca, não merece ser nomeado aqui. E ele elogiou esse filme. Ele falou o seguinte. Finalmente, esse filme mostra que cai por terra toda essa bobagem que os intelectuais dizem sobre a estética ser impossível e criminosa após Auschwitz. Aqui ele está se referindo, é claro, ao Adorno. E ele tem aquele dito famoso que a poesia após Auschwitz é uma impossibilidade, é um crime. E pouca gente, lógico, se esforça para ler essa frase no contexto. Como qualquer frase que você acha dentro de um meme na internet de filósofo, ela vai estar descontextualizada e sendo exposta de forma rasa. Não tem como não ser. No caso do Adorno, não cabe aqui defender ele ou falar muito sobre, mas ele está fazendo uma objeção à estética totalizadora dos modernismos. É uma discussão imensa que começa lá atrás. E ele fala que o holocausto muda tudo e você não pode ter uma obra final modernista fechadinha esteticamente após Auschwitz que fica ridículo. Não faz sentido. A gente vive numa época de fragmentos e que, em partes, um dos crimes do modernismo é fingir que não vivemos uma vida de fragmentos e tentar dar uma totalidade estética. Essa é a crítica do Adorno. Mas o que é interessante aqui é o fato desse editor comprar uma briga contra a intelectualidade esquerda usando esse filme. E falando que esse filme reconcilia os alemães com os judeus. É basicamente isso que ele fala na continuação. E claro que para ele, para um alemão cheio de grana, é uma posição muito confortável e fácil aceitar esse filme e falar O tempo passou, minha gente. Os problemas ficaram para trás e existe uma redenção possível. E você, Guilherme Henrique, você viveu na Alemanha comigo. Você sabe que aquela gente é asquerosamente racista. Ainda. Pra caralho. Porra. E isso é interessante. Daí aqui a gente pode julgar e falar em que medida que aquela cena final tem a ver com isso. Te dá uma impressão de um acerto de contas, de um desfecho reconciliatório. O fato de o Schindler ser homenageado pelos judeus e ganhar um anel que é feito a partir do ouro que os judeus tiram dos próprios dentes porque eles precisam dar um presente pra aquele homem bondoso de negócios que escravizou eles antes de tudo, né? Nossa, então... Pelo contrário, né, cara? Eu acho que... Não. De forma alguma. Isso aí vai estar marcado pra eles pra sempre. Eu lembro que tinha muita gente que tinha... Eles tinham muita vergonha, né, do... Desse período histórico. Eu acho que não... De forma alguma esse filme tenta redimir o... Tipo, ah, existem alemães bonzinhos na época, bababá. Enfim. Isso não é a atitude do Spielberg, na sua opinião. Não, não, não. Ele não tenta redimir. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele não tenta redimir. Você não tenta... Assim, minha visão do filme. Eu concordo que você tem o final romantizado, que é esse final. Porque ele, ah, é aquele dramalhão meio... Eu acho piegas pra caralho também nesse... Essa cena é extremamente piada. O uso da música, parece que lembrou cenas tristes do Chaves, sabe? Sim, mas é tipo o Chaves em Acapulco, assim. Não, ele falando... Ai, o meu brochezinho aqui, eu poderia ter salvo mais um. E ele falou do carro também. Olha esse carro, pra que que eu tô com esse Mercedes, né? Eu poderia ter salvo mais gente. Eu descravisei pelos vocês por dinheiro, mas eu tinha tanto dinheiro que eu poderia ter colocado muito mais pessoas pra cá, salvado muito mais. Olha o meu Mercedes maravilhoso. Eu poderia ter pego mais uns 10 só com esse Mercedes aqui. É fake demais. É horrível. E logo depois, qual é a próxima cena? O que que acontece logo depois? Ah, então aí no final é o pessoal indo visitar o túmulo, né? Do... Os sobreviventes históricos do local. Os já velhinhos, né? E os personagens do filme também, né? Os dois vão. O pessoal que sobreviveu, que o Schindler ajudou, né? De fato. Indo pro túmulo dele. Ele morreu em 74, né? Eles vão pro túmulo dele e colocam uma frente. E ele foi enterrado no Monte Sião, que é um lugar... Então, isso é interessante. Isso eu queria até te perguntar. Porque ele foi aclamado pela comunidade judaica em Yad Vashem, em 1958, né? Como um amigo da causa. Ele plantou uma árvore lá, que é uma árvore que existe até hoje, né? Lá no jardim. Eu esqueci o nome do jardim. Mas que também foi um grande momento de acerto de contas em que os vários criminosos do holocausto estavam sendo julgados. O Eichmann foi, nessa época, enforcado, né? E, enfim, foi um momento importante pro Estado de Israel também. E ele foi homenageado como alguém que... Pelo menos fez... Ele foi uma exceção à regra. Porque ele recebeu essas condecorações. Mas o Schindler histórico foi um tremendo de um filho da puta, assim. Isso não mostra no filme, né? Mas depois ele pediu ressarcimento de todo o investimento que ele fez pra salvar os judeus, né? Tipo, ele se meteu aqui na Argentina com umas fazendas de frango. Ele só tomou no cu, assim. O anel dele, aquele que eles forjaram e entregaram no filme. Você sabe que ele perdeu no jogo, né? Esse anel. É um filho da puta, cara. Ele perdeu no jogo. O cara era um beberrão. Era o Luciano Huck, né? Como a gente tava falando. O Luciano Huck, que a Alemanha mereceu. De fato, ele é o Redentor, segundo o filme. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um industriário que escravizava a gente em pleno século XX. E ele vira o salvador da pátria. E o Art Spiegerman, nessa série de entrevistas que a gente falou, ele é, acho que, o grande crítico do Spielberg, né? Por isso que a gente até trouxe ele também. E ele fala que o filme morre pra ele nesse momento. Porque, aqui eu cito ele. É um filme sobre Clinton e sobre os aspectos benignos do capitalismo. O capitalismo com face humana. Estamos no país de Ayn Rand. O homem de negócios como um herói. O capitalismo pode nos prover de um plano de saúde e também pode nos dar um Schindler. Fecho citação aqui. Isso faz muito sentido. Porque, antes de tudo, quem colocou o Hitler no poder foram os industriários alemães também. Não foi um acidente isso. A história política da Alemanha, no final do século XIX, até o surgimento do Hitler como uma figura que ninguém levava a sério. Ninguém mesmo. Ele era um patético. E ele foi... Ele interessou um monte de gente. Essas gente foram os industriários que ganharam dinheiro com o Holocausto, antes de tudo. porque era mão de obra gratuita. E, assim, aqui eu tô falando da ThyssenKrupp. Você anda em elevador da ThyssenKrupp até hoje. Aqui eu tô falando da IBM dos Estados Unidos ganhando dinheiro também. Aqui eu tô falando da Mercedes-Benz, da Volkswagen. São todas as empresas que escravizaram gente até sugar todas as energias, mandando essa gente pra câmara de gás quando não podiam mais trabalhar. E, puta que me pariu. Todas estão de boa hoje. As corporações, elas não têm... Elas são isentas desse tipo de... Elas são isentas de moral, né? Elas não precisam prestar conta de moral se você tá numa época de barbarismo. Elas tão seguindo a regra. Isso é o que um homem de negócio faz, etc. Parece que esse é o papo do Spielberg, sabe? Tô fazendo meu trabalho. Tô ganhando meu dinheirinho aqui, né? E parece que o Spielberg não problematiza isso em nenhum segundo, porque essa é a visão de mundo dele. Pelo contrário, é, exato. Ele exalta um cara como o Schindler. Ele exalta. Ele exalta um cara como o... É, ele fez a parte... Ele empregou. Ele não mandava para os campos de concentração. Ok, tipo, que bom. Só me escraviza, não precisa me mandar matar, sabe? É bem isso. No filme tem uma cena problemática que eu não sei explicar ainda, que ela é a cena seguinte. Tem... As judias estão lá nos barracões, já em Auschwitz. E elas estão... Uma fala... Ouviu falar do gaseamento. E ela tá contando para as outras. Ela ouvi falar isso e tal. E as outras falam... Não, que isso. Eles não vão matar a gente, não. A gente é mão de obra. Eles precisam da gente. E uma velhinha fala... Eles precisam da gente. Eles não vão matar a gente. E a cena acaba aí. É uma senhora de idade, né? Ela fala com uma carinha de ternura, assim. Tipo, ela ainda resta esperança nela. Uma cena bem pesada. E parece que o Spielberg faz isso, cara. Tipo, em relação ao capitalismo. E só a possibilidade de não voltar e retroceder numa barbárie novamente. Imagina. Você é indo a mão de obra dentro do capitalismo. Você é totalmente descartável. Totalmente. Exato. Se tem uma coisa que o George Seldas... A gente se lançou há um ano. O livro Fatos e Fascismo Comigo, né? Que é um livro que trata justamente disso. Entre o conluio... Entre os liberais e os grandes industriários. E os fascismos na Europa. Como um não existe sem o outro naquela época. Como essa gente ganha dinheiro pra cacete, né? E é basicamente isso. Isso é uma lição que a gente já deveria ter aprendido, cara. Quando as democracias liberais não precisam mais de liberdade pra ganhar dinheiro. Acredite, elas vão cortar uma por uma. É isso que aconteceu historicamente. E tá voltando a acontecer. Qualquer semelhança com o que a gente tá rolando hoje em dia, né? Me fala, cara. Lógico que em configurações muito diferentes. A violência hoje ela se realiza de uma forma muito mais oculta, né? Oclusa. A gente tá na era da internet e do drone, antes de tudo. Mas a violência existe. Eu digo na questão dessa negação que existe hoje em dia. Desse apego ao patrão como se tem hoje em dia, né? Que é eles que dão emprego. Essa visão bem escrota. Enfim. Eu vou pegar o brasileiro médio porque é onde a gente tá inserido. Mas eu sei que isso se aplica ao resto do mundo. Dentro do mundo capitalista. A gente tá inserido nisso, assim, de acreditar nessa prosperidade. E temos alguém pra nos dar emprego. E fique contente em ter esse emprego. Porque é isso que vai alimentar você e a sua família. E que não levante a voz. Porque senão vai dar merda pra você. E os regimes políticos estão descolados disso. A violência do Estado, ela não tem nada a ver com isso. É magicamente. É só um erro de trajeto caso tenha acontecido algo como o nazismo escravizando gente pra indústria de ferro. Saca? Essa eu acho que é a questão. É uma exceção à regra, como eles falam. É sempre uma exceção à regra porque tá pra além de qualquer julgamento moral. Claro. E a gente tá falando de uma instituição, né? A instituição... Você não tem os nomes. Você tem a instituição. Você tem uma coisa despersonalizada. Como qualquer corporação, né? Você pode falar de PM. Você pode falar dessas grandes empresas. Você tira a personificação. Não é uma pessoa. Então isso ainda... Sabe? Você não consegue ter uma empatia com uma corporação, né? Pô, sei lá. A corporação tá meio triste hoje. Tipo, o mercado. O mercado tá meio baixo. Pô, aquilo... É tomar no cu, né? É, o que é o mercado, né? Justamente. É um bom ponto isso. Isso é a volta da metafísica medieval com tudo, cara. Porque são... Isso é puramente metafísico. O que é a ontologia dessas corporações? Não é movida por gente? Não é criada por gente? Então não tem... Magicamente não tem uma necessidade de prestar contas morais também. Essa é a questão. E parece que eles são tidos como fantasmas, né? São simplesmente coisas que a natureza deu pra gente. Pode ir bem a Mercedes-Benz e o capitalismo financeiro e tudo mais. E a gente tem que lidar com esses fatos, né? Talvez o Spielberg mereça ser julgado por isso, mas assim... Como um homem rico de Hollywood americano. E a historiografia... Acho que essa leitura liberal da história, ela é muito infeliz. E ela se mostra claramente num filme como esse. Porque o Hitler sempre vai ser uma exceção. Nunca parte do maquinário. A historiografia burguesa tem essa mania de resumir os eventos históricos. Ah, grandes homens, grandes figuras que encabeçam e fazem o que fazem. E as massas são simplesmente levadas. Elas seguem o vácuo, né? Isso desde o... Acho que o Napoleão foi o grande fenômeno na historiografia com o Michelet. Ele que foi meio que criou essa moda de interpretar os fenômenos históricos a partir de grandes figuras que encapsulam tudo. Isso é um erro horrível e tem implicações ideológicas horríveis, né? Ele é simplesmente um produto dessas sequências históricas. Ele não é uma exceção. Se não fosse ele, seria outro, sabe? Exatamente, exatamente. Exatamente. E uma leitura histórica que se foca só nele, ela é niupe. É simplesmente isso, né? E no fundo, e o Oscar... E assim, o outro lado também. Um tal do Oscar Schindler fala... Ah, vai sempre surgir alguém que vai salvar, cara. Não tem problema não, né? E tem até filmes legais que é difícil a gente criticar. Por exemplo, o filme do Chaplin, O Tempos Modernos. Ele veicula a mesma ideia, cara. O Hitler era maluco. Ele é culpado pelo enlouquecimento coletivo que a gente... De uma gente que no fundo era boa, mas estava insegura por causa da Primeira Guerra das Separações. E aqui a gente teve um acidente, né? Mas não, não foi um acidente. Aquilo foi a consequência óbvia do imperialismo europeu. Que tem motivações econômicas expansionistas que ainda são determinantes na nossa época. É isso. Isso é um aborto, essa leitura histórica. Por quê? E a gente pode recorrer a esse aborto se a gente for julgar o Brasil pós-Bolsonaro da mesma forma. Foi um acidente. Ele estava lá, o povo estava com medo do PT, não sei. A gente vai sempre continuar contando a mesma história. Que o povo brasileiro, no fim, é gente fina, é descontraído. É fiel à própria família. É amigável com imigrantes. É racialmente integrado. Sabe, a gente não vai aprender porra nenhuma se a gente continuar contando. É uma palavra. Uma falácia. E na Alemanha, e acredite, os alemães, a gente falar, os alemães fizeram a parte deles. Fizeram um museu em Auschwitz. Fizeram um museu em Dachau. Tem um teórico que eu não sei se ele está traduzido. Ele chama Wolfgang Haug. Ele tem um livro chamado O Desesperançoso Antifascismo. O antifascismo que não deu certo, vamos dizer. E ele faz uma análise de como o nazismo é ensinado nas escolas alemãs desde a época Adenauer para frente. Desde os anos 50, passando pelo milagre econômico alemão, chegando nos anos 90. E ele fala como a forma que se ensina o nazismo para as crianças só deixa elas cansadas. E no fim, elas aprendem porcaria nenhuma com isso e as forças que levaram o nazismo ao poder. Os alemães. Ele, como um alemão, ele está criticando a forma educacional. No documentário que você mencionou, o Defamação, mostra o lado dos israelitas também. Eles fazem turismo para a Polônia, basicamente, a criançada. E vão lá, choram e voltam com mais raiva dos palestinos, sabe? É meio isso. Mas era uma coisa também, eu estava conversando ontem também com os amigos, que você vê que também ali é um recorte, né? A gente também não dá para generalizar todo o israelense como aquela turma ali. Claro, aquilo é a classe alta do israelense, né? As crianças do tipo. A viagem para eles, né? A gente ia aqui no máximo para o Play Center. A galera ia para... Beto Carreiro, quando você era muito rico. Mas a galera ia para a Polônia para visitar Auschwitz. E aí você vê todo aquele conflito, eles se justificando, assim, não, a gente não vai sair aqui do hotel porque está cheio de neonazes, então a gente vai ficar aqui trancadinho porque a gente foi instruído a ficar mesmo de boa. Já foi colocado na cabeça deles, assim, tipo... É, isso para fins políticos, assim, a direita israelense, ela é instrumentada, ali, da questão do antissemitismo e fala, esses árabes que a gente está amanhã bombardeando a casa deles, eles são etissemitas, eles odeiam a gente, a ideia que a gente tem que existir, né? Então, a gente está, no fundo, se defendendo. E isso aí, o documentário critica muito que isso virou a política para a direita estilo Netanyahu fazer o que bem entende, cometer barbáries também, né? Eu acho que essa é a grande crítica. E aí, no episódio de áudio que eles estão falando como jovens, como isso começa na cabeça dos jovens que, no fundo, no final vão votar nesses caras, né? Ah, exatamente. A questão, sei lá, existe uma infelicidade, a forma que se interpreta a história e, ao mesmo tempo, esses produtos, eles são coisas que devem circular, que nos ensinam a história, porque, acredite, a maioria das pessoas não vão abrir um livro para ler sobre o Holocausto. Se elas lerem um livro, também não vai adiantar, porque, né, a gente sabe que historiografia não funciona assim, o livro não é uma autoridade... É, ou às vezes você vai pegar um livro mais fácil para ler, né? Às vezes, às vezes vai pegar um castanho, às vezes vai pegar um monte de tassineira. O meio do livro é uma coisa que, na internet, em briga de internet, sempre fala, vai ler um livro, não necessariamente isso vai resolver esse problema, chá, não é essa questão. E a ciência, ela é muito mais autoconsciente do que isso, ela não se põe como uma autoridade absoluta, é uma grande discussão. E essa discussão tem que acontecer na mídia, tem que acontecer no cinema, esse filme, lógico, ele é válido, ele já é um fato na história da cultura. Mas o que me impressiona é justamente essa forma de ler história, como as pessoas não aprenderam ainda, e isso tem tudo a ver com a subjetividade liberal. Esse é o senso comum, interpretar a história assim. grandes personagens, às vezes tem um acidente aqui, o outro, e não existe a agência possível das populações. Não existe, a história é uma fatalidade só, cara. Deixa eu ler só o finalzinho do Garoto do Pijama de Estrada, aqui eu tô falando de um livro de 2000 e, deixa eu já confirmar, 2006. também foi sucessinho do Netflix, né, uma história infanto-juvelil, na verdade, sobre a pureza das crianças e como o nazismo é meio compreendido por uma criança que é filha de um cara da SS, e ele faz amizade com um menino judeu, porque as crianças são puras. E o livro acaba dessa forma, tô lendo aqui. Esse é o fim da história de Bruno, que é esse menino, e sua família, que é a família da SS. Claro que tudo isso aconteceu há muito tempo, e nada do tipo poderá acontecer novamente, não nessa época e não nessa era. Você acredita que um cara escreve um livro sobre o holocausto e acaba dessa forma? É, eu não tinha lido o livro, você me falou que ia ler, eu não... Enfim. Porque, antes de tudo, por que você escreve um livro sobre um holocausto em 2006 e acaba dessa forma, essa é a primeira questão, né, pra quê? É só um cenário a mais, sei lá, poderia ser na Guerra da Secessão, poderia ser em qualquer outro. História de isolado, assim, que teve começo meio e fim, a história não tem essa... Não tem consequência, né? Não tem consequência, tipo, acabou mesmo. Isso é muito doido pra pensar, né, como vazio disso. E... 2006, cara, esse livro. E virou filme depois, né, é um filme... Aí você manda o cara ler um livro, o cara lê um livro desse, e que conclusão que ele chega, né? É, justamente. Essa gente, eu vou falar aqui, porque já deu uma hora, né, eu já posso carregar cartaz, essa gente precisa de materialismo histórico na cabeça. Porra. E, assim, tem um colega meu, colega de internet, né, ele é iraquiano, ele é um grande antropólogo, e ele falou num podcast recentemente, ele tava falando que ele tirou o final de ano dele pra assistir filme sobre vikings. E ele falou, eu peguei desde uns filmes dos anos 50, até essas cafonices recentes, né, e fui ver num por um, cronologicamente. Nossa, os vikings. E eu cheguei... Oi? Lembra dos vikings? É um filme também dos anos 60, horrível, horrível, horrível. Ele, com certeza, viu esse. Ele fala de vários, ele dá os nomes, os nomes dos diretores, eu não sei, porque eu não me interesso por isso e tal, mas ele fala, nos anos 50, se você for ver qual o perfil do viking, ele é o homem que zela pela família, ele é um homem de retidão, sério, e ele vai contra, né, os outros povos, que é um monte de gente beberrana, assim, e ele é o modelo de virtude. Ou seja, ele é um homem dos anos 50, como o americano queria se ver nos anos 50, né. Sim, sim, pô, eles eram bonitos, eram loiro, alto, porra, bonitão. Sempre isso, é sempre aprumado, né. Daí, nos anos 60, eles já estão experimentando drogas, daí eles já estão transando geral, e assim, ele é um produto dos anos 60 dos Estados Unidos, ele é quase um hippie viking, né. Nos anos 70, ele já tem problemas com a família, e ele tem certas crises, ele já tá com uma crise, problemas com drogas, que ele esconde, ele tem problemas no governo também, então tem dissensões internas entre os hippies e por aí vai. E nos anos 80, ele já curte a vida, né, ele já quer viajar e desbravar, ou seja, ele é tipo um yuppie. Se chegasse nos anos... Ele falou que ele parou nos anos 90, mas se chegasse nos anos 2000, os vikings já seriam hackers, assim, já seriam clubbers, que estavam tomando mole. E ele fala assim... Que nem os vikings que a gente tem hoje em dia, né. Tipo... Que invade o Capitólio, essas coisas. Ah, então... Olha aquele viking dançando tecno também, que é muito legal. Sim, pô, esse deve ser famoso, cara. Da Love Parade na Alemanha, né. O ponto dele, o que ele quer chegar é o seguinte, ele fala... Isso é a leitura liberal da história. Porque não foi premeditado o diretor falando, eu vou retratar uma pessoa como uma pessoa da meia época, nos anos 50, 60, 70. Não. Na verdade, ele acha que o mundo é assim. Ele naturaliza o período histórico dele. Ele naturaliza o zeitgeist, pra usar esse termo lugar, né, mas que dá pra gente entender. E ele não enxerga a partir disso. Ele acha que o mundo é isso. Que é a natureza. Ela foi dada. E quando ele lê o passado, ele o faz de forma muito descontextualizada. O passado é mais um cenário. São roupas que as pessoas vestiam a comida que elas comiam e veículos que elas usavam pra se locomover. É muito filtro pra chegar até lá, né. Enfim... Existe uma lógica, não existe um desenvolvimento das lutas entre as pessoas, entre os povos. Não existe imperialismo, não existe nada. É a natureza humana a todo momento aflorando, sabe. Então, aí eu acho que vem essa parte também, né, de ser uma coisa fragmentada, né, de você analisar isso de uma maneira fragmentada, que é uma maneira que hoje em dia a gente analisa, né. As relações são, tipo, parece que são bloquinhos, né, tipo, são blocos históricos que parece que não tem interligação nenhuma uma coisa com a outra, sabe, tipo, os eventos que que aconteceram não tem uma relação direta ou qualquer tipo de vínculo com o que tá acontecendo agora. E você analisa, assim, como um recorte, né. Você pega esse recorte, aí a gente pode fechar falando de novo do Schindler, né. É, tipo, pegou um recorte que descontextualiza qualquer outro... Mas que é um recorte totalizador esse é o problema, né. Ele é um fragmento, mas ele não se aceita como fragmento, talvez. Justamente porque ele faz esse juízo, porque você não... É a parte pelo todo, sim. Ele tenta explicar o que foi através de, tipo, de um fragmento, né. Tipo, ah, o que aconteceu foi isso. Mas aí você pega um recorte muito específico pra totalizar. Sim, concordo com os... Em comparação com o Maus, isso é algo que o Spiegelman não faz. Porque, lógico, o Spiegelman, ele aceita. Eu nunca vou contar a história completa do Holocausto num quadrinho. Não faz sentido. Nem num filme você consegue. Mas o que ele faz? Ele fala, eu vou falar da biografia do meu pai. E de como isso foi passado pra mim. Eu aceito esse recorte, mas eu vou tirar... Eu vou fazer uma desconstrução do racismo. Eu vou fazer uma desconstrução do trauma histórico. Do que foi a vida do meu pai depois disso. Meu pai não é um santo também. É, ele fala um monte de coisas muito legais. Ele não idealiza o pai dele de forma alguma, assim. O pai dele virou um velho ranzinza, cheio de visões esquisitas também. Mas é isso. É isso e a vida, né? Qual que é a diferença do Schindler? O único ponto que liga o Holocausto da época atual, né? De 1994. Que ainda é a mesma força atuando por detrás da história. Que as grandes corporações não precisam ter uma ética. Elas fazem o que elas querem. E as pessoas, elas são afetadas por essa totalidade de forças sobre as quais elas não têm poder nenhum. Na hora de comentar isso, ele deixa inquestionado. E ele finge que a natureza é essa. Esse é o problema da totalização que ele realiza nesse recorte. Ele não resolve nada. Ele não quer resolver nada. Ele finge que existe uma reconciliação que não existe. Você quer falar mais sobre o Mouse e como o Spiegelman critica o Schindler e como ele faz o seu fragmento? Eu acho que você já falou tudo, na verdade, né, cara? Ele sabe onde ele tá pisando, né? Ele tá falando da história do pai dele. Ele fala dos problemas, fala da vida. Ele trata, ele pega a história de uma pessoa pra, como se fosse a visão que ele tem daquele período histórico, né? Tipo, é a visão desta pessoa. Eu sei que essa pessoa, ela tem defeitos, ela tem os problemas dela, ela tem as virtudes dela. Ela tem um monte de coisas que, até a maneira de como ela vai contar essa história, vai me influenciar. E eu tenho que ter, tipo, sabe, um certo distanciamento pra saber, tipo, até onde isso é a personalidade dele, até onde isso... Porque ele fala, tipo, o pai dele é, sabe, ele é extremamente bruto. Ele, sabe, ele tem... Tem a autocrítica da comunidade judaica, de certa forma. Pois é, pois é. E do conflito de gerações também dessa época, né? Claro, tem isso a ver também. Perdão, não ouvi. Perdão, não ouvi. Isso é uma crítica que a comunidade judaica faz entre si, né? E, principalmente, em diferentes gerações. É parte do conflito dessa geração específica de judeus sobreviventes e seus filhos, os boomers, né? Lógico, a primeira parte do Mouse foi lançada nos anos 80. A segunda já foi... Ela é 92, se eu não me engano, alguma coisa assim. E nesse meio tempo ele foi checar os cenários. Ele foi até a Europa, ele foi até a Polônia checar tudo. Tanto que ele começa... Ele começa a... É muito legal como ele chama a segunda parte do Mouse. E aqui começam os meus problemas. A segunda parte, depois de tudo que ele narrou da história do pai dele, né? Ele contou. Tipo, o cara já tinha tomado no cu geral. Assim, já tava fudido nos campos de concentração. Passou um puta de um perrengue. E aí a segunda parte ele começa com isso, sabe? Tipo, aqui começam os meus problemas. Mas é legal esse meus problemas. Porque ele também tá pegando pra ele isso, assim. Tipo, tudo o que... Toda a criação dele, do primeiro Mouse, ele viu todos os desdobramentos que teve. A repercussão do gibi dele. O que isso influenciou na vida dele. Então, aí você também tem essa... Essa responsabilidade que ele... Eu acho que ele tratou de uma maneira muito digna, né? Tipo, falou, olha, isso aqui é... Ele foi muito claro no objetivo dele, né? O fato dele ter ido checar os cenários... Eu acho que é um exercício de empatia imenso, assim. Eu acho que ele não teria conhecido tanto sobre o que é o Holocausto e o que é o pai dele mesmo, se ele não tivesse empreendido nesse projeto que é o Mouse, feito a viagem e tudo mais, né? E até sobre ele. Eu acho que até sobre ele. Sobre quem ele é. Os problemas do próprio Art Speedman. Ele passou um tempo no sanatório, aliás, né? No final da adolescência dele, até o começo da vida adulta. Ele é uma pessoa super traumatizada também. Eu não sei exatamente pelo quê. Eu digo o cartunista. Sim, sim, sim. Eu também não vou lembrar agora. Eu lembro dessa parte, mas não lembro os motivos, nem a... O que é que foi esse período para ele? Em entrevista ele disse que ele também está tentando se sarar dos próprios demônios dele, vamos dizer. Escrever Mouse também é uma coisa pessoal para ele, mesmo que ele não tenha vivido o Holocausto. Mas ele viveu sob os pais falando. Então, aí a gente vê essa... Pode ser um link para isso que a gente estava falando, dessa descontextualização de períodos históricos, de você ter recortes só. Não, isso pode ser uma ramificação do Holocausto para a vida do Art Speedman. Exatamente. Os eventos reverberam, né? Exatamente. Sim, reverberou nele, sabe? O que o pai dele viveu, lógico, você não vai querer que o terror que o pai dele viveu, ele também vai ter que viver, sabe? Aquela coisa meio... Claro, intransferível. Intransferível. Mas as consequências disso, com certeza, lógico, caramba... Moldou o que é o Estado de Israel, moldou a cultura das pessoas que sobreviveram a partir dali, com certeza. É, assim, uma relação... Agora eu vou devagar um pouco, já que já passou. Claro. Pensa assim, nossos... Agora vamos trazer para a gente, assim, né? Os nossos pais viveram no período militar, né? Tipo, eu acho que conhecendo as nossas criações, né? Eu digo a minha e a sua, assim, tivemos pais até diferentes. Bastante. Bastante. Mas eu acho que a nossa criação, de certa forma, mesmo vindo por caminhos diferentes, por criações diferentes, a gente conseguiu ter uma visão, eu digo eu e você aí, nesse caso, uma visão de mundo que a gente, em grande parte, a gente concorda com muita coisa, diverge em outras coisas, mas, na grande parte, a gente consegue ter uma conversa prolífica, a gente consegue conversar e acrescentar coisas. E, assim, eu estou falando da gente, mas a gente pode aplicar isso às pessoas que a gente tem convivência, enfim. A gente é filho de uma ditadura militar, né? Que foi, antes de tudo, uma despolitização do cidadão brasileiro, né? Você era proibido de falar de política e de pensar. E aí a gente vê as pessoas que negam. A ditadura não foi tão ruim assim. A ditadura que era bom. Enfim, você tem todo o negacionismo que a gente tem hoje em dia da ditadura. Ah, então, aí você consegue, sabe, fazer essas associações para, sabe, tentar trazer isso para nós, para os dias de hoje, assim, para o que a gente vive hoje em dia, né? É, eu acho que, assim, a gente é um produto também dessa... Lógico, eu não estou nem comparando o que é um holocausto, embora a ditadura também tenha sido uma coisa horrorosa, a gente, todos os relatos que a gente tem, é outra coisa. Mas isso influenciou na nossa criação, na nossa maneira de ver, e a gente vê hoje em dia, tipo, pessoas que conviveram com a gente, pessoas do nosso meio, que cresceram com a gente, que tiveram educações similares, com o mesmo repertório, com a mesma oportunidade também, isso conta pra caralho. Tem desse tipo de discurso negacionista hoje em dia. É o que a gente está vendo agora, sabe? Então a gente consegue trazer toda essa discussão que a gente estava tendo sobre o filme para os dias de hoje, assim, você vê que a coisa só mudou os personagens até então, assim, mas a discussão estrutural é a mesma, assim. E parte dessa estrutura é a negação, é deixar lacuna sobre certas coisas, no caso a gente falou do Schindler sobre a santidade do capitalismo, ele nunca tem deveres morais, né? Você falou da geração anterior, é a falta de politização da geração dos nossos pais. Mas ao mesmo tempo tem... Eu estava ouvindo aquele Medo e Delírio em Brasília, que é o podcast, você deve conhecer, né? Que é genial, eles têm um trabalho de edição muito bom, e eles pegam muita frase do presidente em sua corja. Tem uma sequência que eles fazem, que é o Jair falando sobre a ditadura. Ele fala nessas palavras, em certo trecho, que antes as pessoas falavam um monte de coisa da ditadura, sei lá o quê, agora está claro para todo mundo que não foi tudo isso não, sei lá o quê. E ele continua a falar as rasneiras dele. Mas isso é importante para a gente até pensar no poder de um produto como a lista de Schindler. Porque uma live do Jair de cinco minutos parece que molda mais a consciência coletiva das pessoas do que livros de historiografia. Sabe? De resultado de anos de pesquisa. E eu acho que o cinema e a HQ e outras mídias, a gente tem que explorar mídias para fazer uma tarefa aí. Justamente porque esse cara está falando para uma lacuna. Ele está preenchendo lacuna. Porque o que ele diz não tem peso. Ele é um panaca, né? Ele não tem uma mínima coerência intelectual no que ele fala. Ou seja, se as pessoas compram isso é porque tem uma lacuna muito grande. Não, mas eu acho que tem peso sim, cara. Até pela... Se você for ver, assim, o começo dos anos 90, que teve a eleição do Collor, as diretas já... Tipo, entre 80 e 90, assim. Eu acho que foi no final da ditadura até, sei lá, o Fernando Henrique, você teve uma politização mais engajada aqui no Brasil. As pessoas estavam, de certa forma... Tanto que isso... É, tanto que isso voltou... Esse engajamento político, eu vejo que teve um abismo nos anos 90 e 2000. Achei que foi um período extremamente morno, politicamente, para voltar agora em 2013. Vamos pegar esse marco de 2013. A gente fez um monte de gente para os dois lados. É, que... Não, mas que trouxe... É, mas que trouxe... Que trouxe para a discussão pública ou... As questões políticas, sabe? E voltamos de novo a discutir política. Acho que agora é um período que a gente está discutindo política. E episódio... Deixa eu puxar um gancho aqui. O cinema brasileiro não lida tanto com questões históricas antigas e polêmicas como essa. Isso que é interessante. Porque é muito mais fácil. Vamos pensar o cinema de esquerda, entre várias aspas aí. É muito mais fácil pensar um futuro especulativo, tipo o Bacurau, ou 3%, do que fazer um grande filme sobre a escravidão brasileira, por exemplo. Você acha isso? Acho. Por quê? Assim... Então, eu não vou te falar... Não sei o porquê, mas acho que... Puta, tem N fatores. Eu acho que... Tem tanta... Tem uma tanto, antes de tudo, né? Lógico. Não, a gente parte para especulação. Parece que... Mas eu acho que... Talvez o repertório da nossa história ainda é muito... Incipiente, assim, sabe? Você não tem... Lógico, você tem uma produção absurda. Tem muita gente... A gente lançou muita coisa, né? De escravidão. Enfim, nossa... Dentro da editora e tal. Mas... De repertório documental. De repertório documental. A gente tem pouca coisa, assim. E eu não sei. Eu acho que ainda... Aí a gente vai falar do grande mercado. Talvez, assim... Quem produz cinema, né? Você precisa ter grana. Ah, sim. E agora tem a questão dos subsídios também, que dificultou para um monte de gente fazer algo, né? Tem uma produção muito boa, principalmente lá em Pernambuco. Teve muitos filmes maravilhosos que saíram de lá, assim, tratando essas... Questões sociais nossas, brasileiras, assim, sabe? Tem uma produção ali. Eu acho melhor. O som ao redor, eu acho um filme maravilhoso, que vale a pena ser visto. Tem muita coisa que foi produzida, que é produzida aqui no Brasil com o nosso recorte social de hoje em dia. mas você vê, isso não é uma coisa que atinge as massas. A gente não atinge. A gente não atinge. Eu acho que ainda existe toda aquela visão meio do choque de cultura, assim, né? Tipo, porra, filme brasileiro é uma merda. Tem que ver filme... É aquela visão... É a visão do... Eu acho muito legal, assim, essa visão do brasileiro médio, de tipo, ah, filme brasileiro é... É... É pornochanchada, no final das contas. Até que época que foi, né? Nada a ver. Pois é, né? E, assim, tecnicamente, tecnicamente, a gente demorou para ter filmes com áudio decente, sabe? Tem um... Foi difícil, assim, para a gente. Então, precisa ter um desenvolvimento de difusão, de técnica para antes de ter um grande projeto como esse. Não, como eu digo, quando eu digo um grande projeto, é algo no nível Spielberg, que vai ter um investimento maciço de dinheiro, esperando que milhões de pessoas vejam o filme, nesse sentido, né? Você mencionou uma coisa, só retomar, você falou da questão do repertório. A escravidão brasileira tem um repertório documental muito grande, só que, interessantemente, ele é mais documental mesmo. Porque, assim, se a gente comparar com a escravidão dos Estados Unidos, que inclusive está ocupando o cinema a cada ano, surge um filme diferente, né? Teve um sobre Ned Turner, teve um ano passado sobre a Harriet Tubman, vai ter esse ano sobre mais coisa, etc. Inclusive, o Spielberg faz parte desse projeto, porque ele gravou o filme da Alice Walker nos anos 80, em 87, A Cor Púrpura. Ele teve um momento que ele estava lidando com questões afro-americanas, bastante. Ele gravou Amistade, cara. Amistade é um filme importante sobre uma rebelião de escravos que deu certo, que mudou a cara da dinâmica da escravidão nos Estados Unidos. Só que é interessante que nos Estados Unidos eles têm um material de literatura disponível. Eles têm as narrativas da escravidão escritas pelo pessoal da escravidão. No Brasil, a gente não tem quase nada, porque se perdeu, ou porque o pessoal... Enfim, a escravidão aqui tem uma demografia muito diferente. O pessoal não tinha um lugar para fugir, um Estado livre, por exemplo, como era, sei lá, Nova Iorque, a partir de 1804, e que o escravizado podia fugir, tinha uma mínima chance de fugir, se educar e conseguir uma sociedade abolicionista que o acolhesse, ensinasse a lei, escrevê e desse voz para ele. O Brasil não teve isso. Os que fugiram foram para quilombo, foram para a zona rural, e não tinha uma imprensa nacional, nem no Rio de Janeiro, era em Lisboa na época, ainda mais no quilombo. Então, a gente perdeu muita coisa de muita gente, muita gente, aliás, muita gente trilingue, porque em Pernambuco você tinha os malês, que eram uma gente versada em árabe. Eles disseram, por questão de religião, eles sabiam ler e escrever árabe, e eles podiam ter deixado muita coisa, a gente não tem o que eles tinham para falar. E isso é um material importante para filme, talvez. E a coisa em si, o porquê da gente não ter esses registros, até como um retrato do que é o nosso povo. O que foi a escravidão brasileira também, ela foi bem mais violenta do que a americana. Isso é uma coisa inquestionável, ela foi mais volumosa, veio mais gente do mundo, foi sequestrada para o Brasil, segundo lugar, para os Estados Unidos, para o Sul, e geralmente traziam homens contando que eles iam viver até os 30 anos. Eles já estavam contando, mas daí é o tempo útil dessa pessoa aí, é igual da minha mula, é 30 anos. E eles esfalfavam o pessoal até morrer. Então é muito diferente de você ter o criado da casa, o Uncle Tom, lá nos Estados Unidos, para pensar no perfil psicossocial da escravidão, que era o cara que se vestia bem, ele tinha que tomar banho todo dia, porque ele estava do lado do senhorzinho servindo sua comida e ele era ensinado a falar bem, porque o senhorzinho é sozinho, ele quer conversar às vezes. E, claro, isso criava uma rixa entre os próprios escravizados, mas, enfim, são demografias muito diferentes e o resultado no Brasil é silêncio. Tanto que, assim, qual foi o último país da América Latina a abolir a escravidão? E outra coisa, os americanos, os sulistas, vieram para onde? Quando a voz entra, você vê aqui, a gente tem no interior de São Paulo até hoje, em Santa Bárbara, do oeste, a região de Americana, até hoje você tem festa dos confederados, uma coisa ridícula. Aqui onde eu estou, o Paraná, tem também muita imigração dos Estados Unidos, tem a nova Clivellandia aqui, o nome da cidade você vê mesmo, é ridículo. São cidades minúsculas, mas, de fato, existe uma história mal contada também da continuação da cultura confederada, racista, asquerosa, que migrou por Brasil. Eles viram que era o terreno perfeito, para, tipo, porra, todo o nosso sistema de produção ruiu agora. Onde que está tendo a mesma coisa? Ah, então, lá na América do Sul, naquele... Vou lá, vou lá explorar, porque ainda é aquele país nojento. Na época, né? Enfim, dentro do... Já tinha criado a Eugenia e os portugueses também eram um tipo de subraça para eles. Não, e assim, e os portugueses ainda também consideravam os negros como subraça, um bagulho... É um nojo do nojo, assim, sabe? Vai tomar no... É um nojo do... É muito esquisito, cara. É horrível. Podemos voltar, só para fechar, eu voltar ao Schindler e pensar cenas poderosas. Vou pedir duas cenas que você achou particularmente poderosas e duas ou uma que você achou horrível. Tira e queda, só falar e descrever. Puta, peraí. Fala você primeiro enquanto eu penso. Tá. Uma é a do menino com apito, que ele está... Para ele, é uma brincadeira ajudar os nazistas, é uma criancinha. e está andando pelotão e ele fala, quando você vê alguém judeu, você sopra isso daqui, tá bom? É tipo uma brincadeira para ele, né? E ele tem uma judia que ela consegue fugir da primeira captura no cerco de Cracóvia e o menino apita. E ele olha bem para ela e ele fala, é, eu brinco com o seu filho, né? Tipo, ah, você é o fulaninho, etc. Daí ele ajuda ela a esconder. Para ele, é uma coisa assim, imediatamente, ele sai daquele mundo de brincadeira, ele entende a gravidade e a velhinha fala, a partir de hoje, você é um homem. Essa cena é poderosíssima e essa é uma cena contra esse menino do pijama listrado. Foi feita perfeitamente para isso, que acredita na santidade das crianças. E tem outras cenas de criança, e uma quando estão indo para Auschwitz e Birkenau mesmo, tem uma criancinha fazendo um sinal assim, tipo, cruzando o dedo na própria garganta, tipo, vocês vão morrer tudo. São cenas boas. Puta, eu sou horrível para isso, mas deixa eu pensar. O personagem mesmo, pode ser alguma personagem, porque existe uma resistência judaica cujos nomes a gente perde, às vezes, mas tem o Feffenberg, que é um rapaz que no começo ele está fazendo um negócio com o Schindler e ele tem uma esposa jovem, são os dois bem jovens e eles sobrevivem no final. E tem a Helen Hirsch, que é a criadinha do Gertz, que ela eu acho a figura mais interessante do filme inteiro. Eu estava pensando exatamente nela. Você vê que a cena que o Gertz está tocando nela, a hora que ela, tipo, você vê que ali também tem uma outra parte que gera esse duplo de imagens. A hora que ele vai tocar, que ela está com meio que os seios, com uma camisa molhada, e os seios meio amostra, e ele vai tocar nela, e ele vai passando a mão nela, ao mesmo tempo que o Schindler está num bordel e a mulher está sendo uma coisa extremamente mais erotizada para cima dele. E o Gertz está fazendo uma coisa extremamente brutal para cima dela. Você vê essa dualidade entre o protagonista e o antagonista. Essa foi uma cena que eu achei muito boa. Eu acho maravilhosa, essa dualidade que o mesmo gesto pode significar coisas diferentes. São gestos que, um, era de uma certa ternura, uma afetividade, mesmo que num bordel, tudo bem, mas ainda era... Era... Isso contrapõe a violência que o Gertz estava fazendo com a... E o caso do Gertz é essa cena, essa cena de fato é pesadíssima, mas ele reencena na cabeça dela aquele clichê da judia sedutora, porque ela está parada, ela não pode falar nada e ele sabe disso, só ele fala numa sequência de uns cinco minutos. É maravilhosa, essa cena eu achei espetacular e... eu acho que... das ridículas, eu acho que... Eu acho que é o final, viu? Eu achei o final a coisa mais... Eu acho que pra mim ainda é a coisa mais... patética, assim... É, sabe? É tipo... É a tentação da criação de um... de um mito ou de um... Sabe? Sim. E que estando no final dá o desfecho à obra, dá o desfecho estético à obra. É, então. E eu acho que é isso que deixa um baranga. Uma que eu gosto bastante tem a ver com a Ellen Hirsch, é uma sequência de duas cenas. Essa que você mencionou, porque ela... Ela leva um soco na cara do comandante Goethe por jogar fora os ossos que ele queria dar pro cachorro. Então, ela tá servindo o jantar dele, ela joga fora os ossos e depois ela vai descobrir depois de horas que ele queria dar pro cachorro e ela tem que adivinhar. Ele dá soco nela, né? E ela questiona ele, fala assim, tipo, como eu ia adivinhar isso? Ele fala, por que você tá me batendo, né? Como eu vou adivinhar isso? E ele fala, agora eu tô te batendo porque você me fez essa pergunta. Ela conta isso pro Schindler, no momento que ela começa a entender que o Schindler não vai estuprar ela, que o Schindler não é exatamente como o Goethe, né? E que ele tá começando a ajudar os outros judeus. E aqui é uma explicação do que é o patriarcalismo, que é uma autoridade patriarcal que é sem igual, porque patriarcalismo aqui não significa autoridade de figuras masculinas, significa mais uma coerência fechada, uma lógica historicamente desenvolvida em que os privilégios derivam de graus de autoridade e meio aleatórios. Por exemplo, você nasceu homem, você nasceu mais velho que eu, você tem um posto social maior que eu. Nesse momento, você tem mais grana. Você é meu pai, meu tio, meu avô, etc. E sua autoridade vem disso, não do fato que você ou é um líder que merece respeito, por exemplo. E o fato, sabe, essa lógica mostrou isso e ela questiona de uma forma muito interessante porque ela fala o Goethe, por exemplo, é um otário, é um beberrão que não sabe o que está fazendo o tempo todo, é um vagabundo que gosta de matar gente. E ele dá a carteirada do patriarcalismo também porque falar alto é o dispositivo preferido dele. A todo momento ele está falando basta, porque minha autoridade é bastante, você não tem nem que parar e questionar isso. E ela mostra claramente, o filme mostra depois que essa ordem patriarcal do Goethe é um trem descarrilhado, cara. E só finalizando o que a Ellen fala, a forma que ela formula é perfeita, que ela fala o grande problema não é a crueldade do Goethe, o grande problema é que não existe um conjunto de regras pelas quais você pode viver, algo que te faz dizer se eu seguir essa regra eu vou ficar segura. É tudo aleatório, na verdade. E esse é o trem descarrilhado que é o patriarcalismo nesse sentido mais amplo, enfim, eu estou falando como homem aqui com certeza uma feminista saberia explicar muito melhor mas o filme deixa claro que é uma lógica, uma coerência de autoridade totalmente aleatória que eles estão criticando. Isso vem de uma judia que foi tomada como uma criada. Uma cena que eu acho asquerosa é o final dessa que eu acabei de falar porque o Schindler qual que é a conclusão que o Schindler faz ao ouvir tudo isso? ele fala ele não te matou porque ele gosta de você ele nem te faz vestir a estrela de dar que bosta de final de cena e a outra é uma do começo do cerco ela repercute um clichê eu achei desnecessário que é a seguinte os nazistas estão chegando no cerco de Varsóvia e a família judaica em vez de orar que eu acho que uma família super religiosa polonesa naquela época faria isso em vez disso eles pegam as joias da família colocam dentro do pão pra comer não é a repercussão a repetição daquele clichê do judeu usurário viciado em dinheiro não sei a gente já se acostumou a viver em guerra e tá querendo garantir o próprio futuro porque já tem estratégia pois é eu não sei fica ambíguo pra mim eu não sei se é se é essa representação do usurário porque cara você tá na é o que você tem ali teoricamente de valor enfim uma pedra o que você vai fazer com essa merda dessa pedra num período de guerra você precisa de comida você precisa tem algum trecho que eles falam sobre sabe agora eu não lembro agora porque agora eu tô já confundindo as coisas mas sobre tipo a moralidade dentro de eu acho que é no mouse isso eu já tô confundindo mas é a moralidade dentro da guerra assim né tipo você você vai se tornar bruto você vai você vai ter que ter um meio de sobrevivência e assim você vai viver na troca não importa tipo as coisas mudam né tipo não existe moeda não existe dinheiro não existe o que você vai fazer com uma pedrinha uma joia você não vai fazer muita coisa sabe o que que essa o que que essa merda vai te fazer sobreviver assim a narrativa a narrativa do Frederick Douglass pensando no contexto da escravidão ele fala exatamente isso parte do problema que podia eu ter que lutar contra esses esgraçados escravocratas que também eu tenho que me reduzir a um bruto às vezes eu não posso viver uma vida normal situação de guerra é isso também né mas é a consciência que ele tem disso assim acho magnífica que formula muito bem essa questão eu acho que uma coisa legal pra gente deixar aí pra quem ouviu pra quem tiver interesse deixar o vamos deixar o link do do artigo né que a gente citou aqui do Vida de Voz a gente deixa lá no YouTube deixa onde pra quem precisar aí tudo mais o James Young inclusive Guilherme que eu mencionei que ele faz parte desse debate ele é um historiador né ele tem um livro chamado escrever e reescrever o holocausto ele não existe português esse livro só que eu traduzi o prefácio o primeiro capítulo pra um curso que eu dei alguns anos e eu posso disponibilizar isso pra quem quiser também põe o link aí é uma coisa meio obrigatória pra quem estudar assim a representação do holocausto na literatura é meio um encontro obrigatório de teoria sabe ele fala muito de primuletria de vários autores ah vamos deixar o que a gente citou aqui o difamation dá pra deixar enfim não sei a gente pode deixar alguns links aqui do que a gente citou pra gente conseguir lembrar pra quem tiver interesse clica aí vai atrás e tudo mais e tá bom e acho que é isso né por hoje é um prazer falar com o senhor mais uma vez porra maravilhoso sempre então até mais aí quem gostou quem gostou gostou quem gostou gostou não precisa dar like não não precisa seguir vive sua vida aí meu irmão minha irmã de boa sem a parte chata de todas as coisas que o pessoal faz a gente mas é isso então valeu um abraço pra todo mundo que acompanhou até agora falou valeu tchau tchau